O nome é Yuri Cavalcanti, eu sou diretor de projetos da empresa Foco Solar. Hoje a gente está aqui na Alpe, que a gente realizou um dimensionamento de um projeto para supir toda a energia do horário fora de ponta de consumo do bombeamento local aqui. A gente está aqui com o Natson, que é o gerente do projeto, que ele vai falar um pouquinho de como é que foi a escolha da nossa empresa para esse projeto. A gente vem trabalhando nisso há uns três anos, coletando informações para saber como vai ser feito, como seria feito, o que seria melhor para a gente estar instalando aqui. Fizemos alguns levantamentos, selecionamos algumas empresas para fazer os orçamentos e os trabalhos. A Foco Solar foi escolhida para estar executando o serviço e esse trabalho da usina fotovoltaica aqui no projeto. Uma das peculiaridades do projeto da área rural é que a gente só dimensiona o projeto para o horário fora de ponta diurno, que é a tarifa mais cara que esse cliente tem hoje. A Foco Solar com essa obra vai estar gerando para o município de Pirapora a ordem de 30 empregos diretos e 45 empregos indiretos, fomentando o desenvolvimento econômico da região. A Foco Solar com essa obra vai estar gerando para o município de Pirapora. A Foco Solar com essa obra vai estar gerando para o município de Pirapora. A Foco Solar com essa obra vai estar gerando para o município de Pirapora. A Foco Solar com essa obra vai estar gerando para o município de Pirapora. A Foco Solar com essa obra vai estar gerando para o município de Pirapora. A Foco Solar com essa obra vai estar gerando para o município de Pirapora.